Inclusive, a nossa vontade é de executar a hidroterapia da noite para o dia, fazer tudo, mas tem que ter todo um preparo. A Isabela está terminando o curso, a piscina já está no jeito, água aquecida, gerador de cloro para não irritar a pele do rovô e da rovó. Então nós vamos fazer lá com eles umas atividades bem legais, umas atividades bem bacanas, viu? Bem, bem bacana mesmo. Caramba, mamãe Elza! Opa! Aí, ó! Imagina, pessoal, você poder fazer uma atividade que evita uma queda, por exemplo. E qual que é o peso de uma queda na vida de um idoso? Sabe? Põe na ponta do lápis. Põe na ponta do lápis. A gente sabe, tudo é Deus, né? Que está cuidando de tudo. Mas esse pouquinho que a gente vai fazendo aqui faz a diferença na vida deles.